Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração a arder E eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Se eu te detim a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Se eu te detim a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração arder E eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Se eu te detim a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Se eu te detim a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé Tudo em meu coração, aleluia Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Dante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Dante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Eu sei o que o Senhor tem pra mim Tuas promessas não vão deixar de se cumprir Eu sei Teu Espírito saiba em mim Jesus, Aleluia Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Dante de Ti a tempestade se cala Honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Dante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Senhor, Senhor Senhor, honra a minha fé Pelo-te daqui Jesus, honra a minha fé Dante de Ti a tempestade se cala Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um espelho que reflete a imagem do Senhor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Pai, eu sei que o Teu silêncio só me basta Que o Teu calar diz mais do que palavras Mas sabes no momento que eu preciso ouvir Ouvir Tua voz Pai, eu sei que errei e quero Te pedir perdão Talvez o Teu silêncio seja correção Talvez eu não esteja tão maduro assim Pra Te ouvir falar Pai, desesperado eu clamo Tua compaixão Não posso suportar a dor da solidão Sussurro ao menos algo ao meu coração Então, me diz Qual é o meu caminho Minha direção Minha alma está gritando